A CIDADE NO BRASIL 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 Suma guardita ou sangue, suma guia, transmeta, puxa, carilha, tapuio A partir do mar, taca, uanita, suma, uaninha A partir do mar, taca, uanita, chuta, uaninha Ponto suma, transmeta, puxa, tomanha, uita, sustante, puxa, simita, ponta, xaca Suguntumatama, seri, botuto mandlocixad da manha, vantaco, tatiku isk sechs tamų, transmeta, puxa, sagatakumunamu afu, seri, ianita Iyuletijo, Jo路ese, batita pointu Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.